O prefeito Bruno Covas do PSDB sancionou hoje a lei que proíbe o comércio de fornecer utensílios de plástico descartáveis em São Paulo. Quem não cumprir a regra a partir de 2021 pode ter o estabelecimento fechado. Quase 17% de todo o lixo da capital é plástico. Um copinho daqui, um pratinho de cá, talheres e juntos chegam aproximadamente a 635 mil toneladas por ano no lixo. Foi com base nesses números que o prefeito Bruno Covas sancionou hoje a lei que proíbe o comércio de fornecer comidas e bebidas nesses utensílios de plástico. Hotéis, restaurantes, bares e padarias, além de espaços para festas infantis, clubes noturnos, salões de dança e eventos culturais e esportivos também precisarão se adaptar. O projeto é de autoria do vereador Chechel Trípoli do PV. Na prática, a nova lei começa a valer mesmo no ano que vem. E esse é um tempo justamente para adaptação. A nossa adaptação como cliente, ter o próprio copo, também o próprio talher, por exemplo, e a adaptação do comércio, que vai ter de substituir esses utensílios de plástico por outros que são biodegradáveis, compostáveis ou reutilizáveis. E aí sim, a partir de janeiro de 2021, quem não obedecer essas regras fica sujeito à multa e até ao fechamento do local. As penas previstas vão de mil reais a oito mil reais e o fechamento do local. Em junho do ano passado, o prefeito Bruno Covas já havia sancionado a lei que proíbe o fornecimento de canudinhos de plástico, que também estão proibidos em todo o estado. Nesse caso, quem não cumprir a norma fica sujeito à multa que pode chegar a mais de 10 mil reais. Os valores arrecadados vão para programas ambientais. Segundo a prefeitura, o prazo de 180 dias para regulamentação ainda não venceu e, portanto, sem definição de como será feita a fiscalização. O prefeito Bruno Covas enfatizou que, logo no início da discussão sobre essa mudança, bares e restaurantes já deixavam de distribuir canudos de plástico na cidade. No estado, a lei está regulamentada e o PROCON é a fundação responsável por fiscalizar a aplicação da regra. Tchau!